Saudações e delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre Galera, estamos de volta com mais um vídeo de Resident Evil Village pra vocês Esse jogo maravilhoso que já zeramos em série no canal Vocês podem encontrar aqui em uma playlist lá de Resident Evil Village Nossa série com o gameplay todo, cara, do início ao fim aí E hoje eu vou trazer para vocês algumas informações aqui Que a gente coletou durante o nosso gameplay Que é como surgiram os lords de Resident Evil Como eles se tornaram os monstros que a gente vislumbra ali, né, durante a campanha Tanto a Dimitrescu como o Heisenberg, o Moreau, a Dona Beneviento também, entendeu? Tem alguns files muito importantes que dão essas informações pra gente E é justamente isso que a gente vai mostrar pra vocês Eu peguei um corte específico da live deste momento ali da campanha Pra que vocês aí possam entender exatamente o que aconteceu com cada um deles E por que eles têm aquelas capacidades que eles demonstram na campanha, entendeu? Então se você está curtindo aí, se está curioso Deixe seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal E ative o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem Se vocês não recebem os nossos vídeos E acesse a nossa Twitch que está aqui embaixo no comentário fixado E se torne um sub lá de graça, cara Se você tiver o Prime Video vinculado à sua conta da Twitch Pra você participar do nosso grupo exclusivo de subs no WhatsApp Participar de sorteios exclusivos que nós vamos fazer aí muito em breve E também ter acesso ali a sonzinhos exclusivos Pra você se divertir no chat com a galera durante as nossas lives Então, sem mais delongas, galera Confiram esse conteúdo delicioso aí Ó, agora aqui, galera Aqui tem vários documentos aqui, ó Que eu vou ler pra vocês entenderem mais As coisas vão fazer mais sentido com esse daqui, ó Vocês vão ver, ó Vamos começar por esse livro aqui Ó Nome da cobaia Salvatore Moreau Afinidade com o Cadou Baixa Funções cerebrais Baixíssimas O Cadou causou alterações drásticas aos órgãos internos Deixando-os com aspecto de barbatanas de peixe e bexiga natatória Outra coisa com divisão celular irregular Se transformou num peixe gigante Outra cobaia Ó, defeitos demais não servirá a Eva Não servirá a Eva Isso aqui que a gente tá falando Não sei se vocês entenderam, né Que é aquele bichão que vira peixe lá O Moreau O doidão lá, grotesco do caralho Aí, beleza Próximo livro Nós vamos pra... Alcina Dimitrescu Afinidade com o Cadou Bastante favorável Funções cerebrais Normais Regeneração alta A cobaia cura qualquer ferimento externo em segundos E faz de suas unhas garras em instantes A regeneração rápida implica em porte avantajado Observação Devido a doença sanguínea hereditária A cobaia deve ingerir carne e sangue humanos regularmente para manter a regeneração Suspeito que uma regeneração desbalanceada resulte em mutações descontroladas Não servirá a Eva Então vocês entenderam por que ela precisa de sangue humano? Comer carne, essas paradas De humanos Tem nada a ver com relação a ela ser vampira Alguma coisa não, entendeu É por conta da doença sanguínea hereditária que ela tinha A parada se desenvolveu de certa forma assim nela Que pra poder ficar com a regeneração dela tranquila, né Sem ter nenhum tipo de mutação descontrolada Ela precisa ingerir sangue humano Entendeu O esquema é esse Com ela Próximo livro Ó Karl Heisenberg Bastante favorável à afinidade com Kador e funções cerebrais normais Dispõe de órgãos elétricos como narque japônica Estes órgãos se ligam ao sistema nervoso da cobaia Pode conduzir e controlar eletricidade pelo corpo todo Permitindo manipulação de campos magnéticos para mover metal Ótimo espécime, mas ainda inadequado a Eva Então assim, ele é tipo um magneto, mano O Heisenberg mesmo Ainda não serve pra Eva, tá Então vamos pro outro livro Dona Beneviento Afinidade com Kador favorável, funções cerebrais normais Apesar da doença mental grave Fisicamente, ela não é diferente de humanos normais Mas pode criar uma substância que produz um sinal Que controla plantas infectadas pelo mutamiceto Quando humanos absorvem o pólen de uma flor específica Ela pode fazê-los alucinar Entretanto, é pouco desenvolvida mentalmente E dividiu seu cadou entre as bonecas para controlá-las de longe Não servirá a Eva Então vocês entenderam por que o Ethan alucina na casa Beneviento E a gente enfrenta aquelas paradas muito loucas lá, né Muito da hora essa parte aqui, cara Que eles explicam tudo exatamente o que acontece com cada um dos lords, mano Então, ó, vocês viram Nada de sobrenatural A parada ali do Heisenberg é uma enguia Tá ligado? É... E o lance da Eva... Da Eva, não, né Da Beneviento, lá Gás de espantalho, tá ligado? Pois é, meus amigos Quem aí imaginava que principalmente o Dimitrescu pudesse ser uma vampira, né Com um aspecto mais voltado pra mitologia Um negócio mais sobrenatural Não, não, rapaz Estava tudo enraizado na questão biológica de Resident Evil Então comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessas explicações E se vocês gostariam que a gente trouxesse mais alguns vídeos Explicando outras coisas do Resident Evil Village Principalmente que aparecem em nossas lives, entendeu Esse aqui foi um pequeno corte que a gente fez da nossa série completa lá Só que tem outros que a gente pode fazer e trazer aqui pra vocês com essas explicações Deixa aqui embaixo o que vocês acharam Eu vou ficando por aqui Um beijo, ó Gostou? Você deu as molhadas do popinho esquerdo e direita de cada um de vocês Até mais... Fomos, galera